E a gente vai estar, independente do que vocês tocarem, a gente vai falar no fórum evitando. Ah, Leone, sem falar, vocês são fórum demais. Porque a gente gosta do Hugo e do Lucas, gosta das frutas, mas a admiração é por você. Vai, 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 vai! Valeu todo mundo! Vá, vai, vai, vai! I don't care! Quando you fallY OUT I don't care! Did you mean it when you said I was pretty? The way you look with those big brown eyes No, you make me feel so shy Chegando de Fortaleza, a voa vai só deixar a nossa saída. O fim de semana do ano, a sensação de dever é cumprido, um ano incrível que a gente teve, vamos para a reta final. Boa noite pra Edu Rosa! Fala galera, aqui é Mikael Surf, acabamos de estrear aqui no Café, Guarapari, sensacional a vibe, com certeza uma das melhores pistas do Brasil. Então será que foi boa a última gig do ano? Gigs como essa que fazem a gente entender porque a gente trabalha tanto no estúdio, na estrada, uma energia dessa não tem preço. Até a próxima! Daqui a menos de 12 horas já começa o outro ano, tem 2 gigas, V12, refiner, quebrar tudo! Tchau! Vai Tão! Uhuuuuuu! Étatschau! Êêêêê! Êêêê! Êêêêêêê! Nossa, esse especial para lá! Uh! Vai Tão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL